Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família. Que as bênçãos do Senhor venham a cair como chuva sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Qualquer pessoa que fizer essa rápida e poderosa oração até o final, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai curar, Deus vai abrir porta. Eu não sei dos seus problemas, nem da sua dificuldade, mas ore comigo até o final, porque Deus vai selar a bênção que você precisa. Deus vai fazer aquilo que é impossível na sua vida se tornar possível para você depois dessa oração. Essa oração vai ser um divisor de água sobre a sua vida, porque a oração de um justo, ela pode muito seus efeitos. E se a gente colocar a nossa fé, orar a Deus, buscar pela presença dEle, podemos ter certeza que Ele vai nos abençoar de uma forma sobrenatural. Deus tem uma bênção extraordinária para a sua vida. Deus tem uma bênção muito grande para você. O inimigo pode até mesmo estar lutando para impedir aquilo que Deus tem. Mas depois dessa oração, o inimigo vai cair por terra, as muralhas vão cair por terra, e a vitória vai chegar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu quero deixar uma palavra para o seu coração no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 em diante, A gente vai dizer assim, Nós não devemos colocar o nosso coração nas coisas de Deus. Eu sei que o dinheiro é muito importante, eu sei que juntar bens materiais também aqui na terra é muito importante, mas nós não devemos colocar o nosso coração no dinheiro. Nós não devemos colocar o nosso coração nos bens materiais, porque quando a gente coloca o nosso coração, quando a gente dedica a nossa vida para o dinheiro, a gente esquece das coisas de Deus. E o nosso coração deve estar focado nas coisas de Deus. O nosso coração deve ser 100% para as coisas do céu. Eu sei que a gente precisa trabalhar, e não é isso que aqui está querendo dizer. Eu sei que a gente precisa também de dinheiro para sobreviver, Mas nós não devemos colocar o dinheiro em primeiro lugar, nós não devemos colocar a riqueza em primeiro lugar. Em primeiro lugar em nossas vidas, tem que ser as coisas de Deus. Em primeiro lugar em nossas vidas, tem que ser a nossa família, tem que ser a oração, a leitura da palavra de Deus, tem que ser a presença de Jesus Cristo. Talvez a luta, a batalha, a dificuldade está muito grande diante de você. Mas eu quero que você persista, eu quero que você ora com muita fé, porque Deus tem o poder de mudar a sua realidade de vida. Já deixe seus pedidos de oração aqui nos comentários. Deixe seu nome, o nome da sua família. Não coloque o seu coração em casa, em carro, em emprego. Coloque seu coração nas coisas de Deus. Porque isso tudo aqui, daqui a pouco vai passar. E a única coisa que a gente vai ter para sempre, é a vida eterna do lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única coisa que a gente vai ter permanente, vai ser a nossa salvação. Devemos buscar a Deus de todo o nosso coração. Porque Ele vai nos abençoar, Ele vai multiplicar em nossas vidas. Deus vai fazer grandes coisas por mim e por você. Se entrega totalmente na presença do Senhor. Se lança na presença de Deus, porque a sua vida vai ser mudada. Talvez pareça que para você nada vai dar certo, mas Deus tem a solução para os seus problemas. Você vai ver que depois que você colocar a sua vida diante de Deus, a sua vida vai ser impactada pela presença dEle. Vamos orar, mas já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque esse canal vai ser bênção do Senhor na sua vida. E olhe comigo até o final, porque no final dessa oração que está a sua vitória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse dia, meu Pai amado, nós glorificamos, nós exaltamos ao Teu nome, Senhor. Deus, nós agradecemos ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo, meu Deus, que o Senhor ainda vai fazer. Porque eu sei, meu Pai, que grandes coisas o Senhor tem para nossas vidas. Eu sei que grandes coisas, meu Pai amado, o Senhor vai entregar na palma de nossas mãos. Pai amado, que as bênçãos do Senhor venham cair como chuva sobre nossa vida, sobre a vida de nossa família, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, de uma forma sobrenatural. Deus, quantas pessoas, meu Pai, precisam de uma porta de emprego. Quantas pessoas, meu Pai, precisam de uma libertação. Talvez essa pessoa já tentou, meu Pai, de várias formas. Talvez, ó Pai amado, essa pessoa já até mesmo desistiu. Mas eu cramo em favor dessa mulher. Eu cramo em favor desse homem, meu Deus. Que o Senhor venha abençoar mesmo. Que o Senhor venha multiplicar, meu Pai. Deus, quantas famílias, ó Pai, o diabo tem tentado destruir. Quantas famílias, meu Pai, o inimigo de nossas almas, tem tentado colocar o divórcio, tem tentado colocar a separação. Mas eu cramo ao Senhor, meu Pai, nesse dia. Dê sabedoria para essa mulher. Dê sabedoria para esse homem, Senhor. Deus, que o Senhor venha tocar na família, meu Pai. Deus, o diabo tem tentado colocar o vício, meu Pai, para destruir a família. Quantas famílias, ó Pai amado, que têm sido destruídas pelo vício do cigarro, pelo vício da bebida, pelo vício das drogas, pelo vício da prostituição, Senhor. Mas eu entrego, meu Pai amado, essas pessoas nas suas mãos. Deus, que o Senhor venha libertar, meu Pai. Que o Senhor venha repreender, meu Deus, todo o mal. Deus, que as bênçãos do Senhor venham cair sobre nossas vidas, ó Pai, como chuva, meu Deus. Deus, olha aí, Senhor, o coração dessa pessoa angustiado. Olha aí, meu Pai amado, essa pessoa aflita, Senhor. Desesperada, meu Pai, já não sabe o que vai fazer mais. Já não sabe, meu Pai amado, qual atitude vai tomar. Mas nós oramos, nós buscamos a sua presença, porque nós confiamos, Senhor. Nós acreditamos no Senhor, meu Deus. Deus, que o Senhor venha, meu Pai, nesse dia, a dar uma direção para nossas vidas, ó Pai. Deus, que o Senhor, nesse dia, ó Pai amado, venha nos dar sabedoria, meu Pai, para lidar, para vencer, meu Pai. Senhor, todos os dias, ó Pai, nós temos um gigante, meu Pai. Todos os dias, ó Pai amado, nós somos afrontados, ó Pai. O inimigo tem armado o laço para tentar nos destruir. Mas nós oramos, nós buscamos ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem proteção. O Senhor tem vida eterna. O Senhor tem refrigério para nossas almas, ó Pai. O Senhor é Deus, ó Pai, fiel, verdadeiro, perfeito, ó Pai. O único digno, meu Pai, de ser adorado, de ser exaltado, de ser glorificado, meu Pai. Abençoe também, meu Pai amado, a cidade do Brasil, meu Pai, que foram atingidas pela enchente, Senhor. Deus, quantas famílias, ó Pai, perderam a sua casa. Quantas famílias, Senhor, perderam tudo, Senhor. Mas eu clamo em favor dessas pessoas, meu Pai. Eu oro ao Senhor, meu Deus. Deus, envia-se uma providência, meu Pai, para essa casa, para essa família, Senhor. Deus, essas pessoas agora, meu Pai, que estão desenganadas pela medicina. Se for da sua vontade, ó Pai, do Senhor curar. Que o Senhor venha curar, meu Deus. Que o Senhor venha fazer, meu Pai amado, o impossível. Se tornar possível, meu Pai, na vida dessa mulher, na vida desse homem. Deus, quem garante a vitória é o Senhor. Quem determina o milagre é o Senhor. E eu declaro a bênção do Senhor sobre essa casa, sobre essa família. Eu declaro a bênção do Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha fazer, meu Pai, aquilo que é impossível, meu Pai, diante dos nossos olhos, se tornar possível. Deus, nos ajuda a vencer, meu Pai. Olha só, eu vou deixar agora passando no meio da tela final. Uma oração muito abençoada por Deus, com o Salmo 91. Crie aqui nessa oração para ser abençoado.